Vamos lá, só temos uma imagem agora, ah sim, o ministro Cristiano Zanin ao vivo nesse momento, exatamente no espaço ali em que é dedicado a receber os cumprimentos, como a ministra Rosa Bebe fez menção, não é previsto nessa posse de ministro discurso, o que faz sentido porque ministro se manifesta nos autos, juiz se manifesta nos autos, não faz discurso que poderia antecipar voto e o que a gente está vendo agora é o momento de cumprimento das autoridades, o ministro Cristiano Zanin deixou exatamente ali aquele, a sala, a principal sala do Supremo, a sala de julgamentos do Supremo Tribunal Federal e agora recebendo ali ao lado da família exatamente o que a gente entende a esposa e os filhos, né, que estão ao lado dele, ele recebendo os cumprimentos de autoridades lá no Supremo Tribunal Federal, foi uma cerimônia concorrida conforme já antecipou nossos repórteres aí, a gente viu lá a Yasmin Costa e o André Anel, trazendo informações mais concorrida do que a recente que foi de André Mendoza, que acompanhou ao lado de Gilmar Mendes, dado o protocolo do Supremo, trouxe exatamente Cristiano Zanin para o plenário do Supremo Tribunal Federal, onde ocorreu toda a posse, a posse presidida, claro, pela presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber e segue, portanto, esse momento de cumprimentos de Cristiano Zanin nessa cerimônia de posse. Ele agora é o décimo primeiro ministro do Supremo Tribunal Federal, o Supremo fica, então, com a sua formação completa. Os onze ministros, justamente para votações importantes, sempre tem uma maioria de, no mínimo, seis votos, né? Já houve várias votações que a gente acompanhou, em que se tinha cinco a cinco, depois vinha o último voto, o voto que dava maioria para cada um dos lados, para um dos lados, né? E a gente vê esse momento, ele, é importante citar, porque há toda uma discussão em relação ao Supremo Tribunal Federal, de tempo em que o ministro fica no cargo, né? Até se sugeriu mandato para ministro do Supremo e tudo mais. O regramento atual do Supremo Tribunal Federal é que ele só se aposenta, e obviamente por decisão dele ele pode se antecipar, nós já vimos ministro abreviando a sua carreira dentro do Supremo Tribunal Federal, mas pelo regramento atual ele tem direito a ficar até os setenta e cinco anos de idade, o que no caso do ministro Zanin chegaria a dois mil e cinquenta, o ano de dois mil e cinquenta. E ele está herdando agora todos os processos, né? Os quais estavam no gabinete do ministro Lewandowski, Ricardo Lewandowski, a quem ele sucede nesse momento. A gente vê ali, claro que são várias as pessoas ali, a gente não tem uma cena um pouco mais aberta, mas o que se indica é justamente uma fila bastante extensa a se levar em conta esse aspecto do tamanho da concorrência que houve para a posse do ministro Cristiano Zanin. Novamente agora indicado, este indicado pelo presidente Lula, ele passa Lula com os dois ministros remanescentes dos outros mandatos e também agora, deste atual mandato, ele passa a ter três ministros. Com a aposentadoria da ministra Rosa Weber em outubro, o presidente Lula terá direito a indicar mais um ministro, ou seja, teria quatro indicados por ele. A gente vê agora o ministro da Justiça, Flávio Dino, que chega ali para cumprimentar, cumprimenta a esposa agora do ministro Cristiano Zanin e o próprio ministro ali. A gente está vendo justamente neste momento essa cerimônia. Importante notar também dos processos de Ricardo Lewandowski, o ex-ministro que se aposentou justamente de forma compulsória, que agora passam as mãos do ministro Cristiano Zanin, mas também das votações que a gente já fez menção aqui, algumas votações extremamente polêmicas, inclusive da discussão que se tem agora, aventada, trazida por Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, que reclamou de o Supremo Federal estar neste momento discutindo o porte de drogas, especialmente de maconha. Há o ministro Gilmar Mendes que diz que é favorável à liberação de qualquer droga, mas a maioria, neste momento, são quatro votos, três ministros estão dizendo justamente apenas para maconha. Esse é um assunto que o Congresso está dizendo que é a prerrogativa do Congresso, como normalmente deveria ser, e o Supremo estaria se imiscuindo nesse entendimento do Congresso em assuntos de outro poder.